Oi pessoal, esse é o vídeo de conclusão do meu ebook Os Mitos do Dinheiro e com ele eu concluo a minha programação para esse ebook, Os Mitos do Dinheiro mas eu queria aproveitar para falar, dar uma conclusão e reforçar os principais pontos do livro primeiro, os mitos do dinheiro tudo aquilo que as pessoas falam e pensam a respeito de dinheiro são mitos é crença, é tudo aquilo que ela pensa então, é que nem religião, a pessoa acredita numa coisa, não adianta você tentar convencê-la do contrário é a mesma ideia, tá certo? então, o que eu quero dizer com isso? que o que a maioria das pessoas pensa a respeito de dinheiro não funciona tanto não funciona, que se fosse em verdade, todo mundo seria rico e não é o caso então, como eu falo também no livro, é muito difícil ser contrariano tentar agir da maneira oposta que as pessoas normalmente agem é um caminho solitário, é um caminho que você vai bater muito de frente com algumas pessoas mas é o caminho, vamos dizer assim, correto, entre aspas é o que eu acho, na minha opinião, que é o caminho para a sua independência financeira o caminho para a independência financeira é individual não adianta tentar fazer como os outros fazem tá gente? isso aí eu falo bastante no livro e aqui eu preciso deixar bem claro é por isso que se você tentar, ah, fulano de tal ficou rico com X se você tentar fazer a mesma coisa, provavelmente você não vai ficar rico com X também porque aquele caminho é um caminho particular do fulano de tal então você tem que achar o seu caminho para atingir a sua independência financeira tá certo? então não adianta copiar os outros ou tentar ser igual aos outros você tem que ser você mesmo o seu caminho único porque se existisse uma fórmula mágica que fosse válida para todo mundo todo mundo seria rico então, por isso também vocês vão encontrar muito na internet aí fórmulas mágicas para ficar rico da noite para o dia produtos do tipo, fique rico rápido isso aí não funciona você vai ver muitos anúncios aí trabalho de casa, duas horas por dia e ganha cinco mil reais por mês isso aí é balela, gente tá certo? por quê? porque se fosse verdade a pessoa não estaria vendendo isso a única pessoa que está ganhando dinheiro com isso são quase que golpistas que vendem esse tipo de coisa então, tomar cuidado para não entrar nesse tipo de furada e também tomar cuidado para não entrar em golpes seja as pirâmides financeiras, esquema Ponzi porque todo mundo que quer dormir pobre, acordar rico acaba entrando num tipo de golpe quem quer tudo muito rápido isso aí é invariável sucesso só vem antes do trabalho e dicionário parece piegas, né? essa coisa de frase de butiquim, né? de filosofia de butiquim mas é a mais pura verdade você vai ter que trabalhar bastante aí no caminho da sua independência financeira que é um caminho único você que tem que descobrir aí qual é o seu caminho né? e como eu falo também não seja um macaco de imitação, né? é justamente falando sobre essa coisa do caminho ser único se você tentar fazer tudo que todo mundo faz da mesma forma que todo mundo faz o seu resultado vai ser igual de todo mundo ser uma pessoa média né? então, eu acredito que você está vendo esse vídeo que você leu os capítulos do livro porque você não quer ser uma pessoa média você quer justamente fugir da manada e por falar em manada outra coisa que a gente discute bastante no livro é o efeito manada, né? é você querer ter casa, carro consumir igual a todo mundo para não ficar de fora mais uma vez eu sei que é difícil mas tente se afastar da manada a maneira mais certa de você ter sucesso é se afastar da manada fazer diferente do que a maioria das pessoas faz então é isso, gente eu gostei muito do feedback de vocês foi muito acima da expectativa muita gente mandando e-mail puxa, Gabriel, esse seu livro está me ajudando você falou no vídeo clicou alguma coisa em mim eu estou fazendo algumas mudanças na minha vida e eu fico muito feliz realmente por estar ajudando as pessoas de estar ajudando você que está assistindo esse vídeo não significa que eu vá parar de fazer vídeos eu vou pegar assuntos avulsos e vou expandir esses assuntos e da mesma forma de repente pegar assuntos que estão no livro que eu não expandi tanto e de repente expandi eles em futuros vídeos se você tiver sugestões, inclusive pode me mandar por e-mail através do link de contato do site que eu te respondo e de repente agradeço a sugestão e por fim por favor, divulguem o livro divulguem os vídeos então eu desejo para vocês o maior sucesso do mundo e a gente se encontra aí no próximo vídeo espero que eu e você sejamos amigos pelo menos virtuais espero realmente que com todo esse trabalho eu te ajude de alguma forma é a minha forma de dar de volta como eu expliquei na introdução um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau